Segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA, mais de 17 mil mulheres serão afetadas pelo câncer de colo do útero no Brasil em 2023. Para que as mulheres de Benevides fiquem fora dessa estatística, a Prefeitura ofertou diversos serviços com ações preventivas de saúde. Centenas de mulheres foram atendidas por todo o município. Tem famílias que não tem condição de fazer com frequência e às vezes a locomoção é difícil. É muito importante essas ações. É um campo bem aberto para que as pessoas possam ir, as mulheres possam ir. E não é só o exame, a gente tem palestra, a gente tem um acolhimento, todo um cuidado que eu creio que vem da Prefeitura para cá. Muito legal. Março Lilás é prevenção, é saúde. Prefeitura de Benevides é dito e feito.